Estou sentindo uma energia Que está mexendo com minha autoestima Mas o meu coração está sentindo essa conexão E essa sensação me enlouquece toda vez que a gente se diverte Eu me preocupo com você, você se preocupa comigo Essa conexão está mexendo comigo Até parece que estou aflito Eu me preocupo com você, você se preocupa comigo Essa conexão está mexendo comigo Até parece que estou aflito Quando me encontro com você Eu me sinto diferente Parece que estou aflito Eu me preocupo com você, você se preocupa comigo Essa conexão está mexendo comigo Até parece que estou aflito Parece que estamos em busca Essa conexão está mexendo comigo Até parece que estou aflito Não sabemos o que tem Com o meu coração Se brilhar com alguém que gosta Tente achar uma boa resposta Antes de se descontrolar Precisão conversar Precisão conversar E dificitar E sem a camisa E sem nada Tente achar Pessoal conversar E sem nada O que eu vou estar Esperto É mais fácil de brilhar Perdoar é mais fácil do que pragerar Perdoar é mais fácil do que brilhar Perdoar é mais fácil do que pragerar Quando brigamos com a maldinha Não sabemos o que erramos Sem consciência pode virar outra crítica Com a maldinha pode causar um erro Perdoar é mais fácil do que brilhar Perdoar é mais fácil do que pragerar Perdoar é mais fácil do que pragerar Perdoar é mais fácil do que pragerar Quando precisamos do zero, começamos Perdoar é mais fácil do que pragerar Perdoar é mais fácil do que brilhar Perdoar é mais fácil do que brilhar Uma novidade surgiu e você quase cai Isso te deixou ansioso Não vejo a hora de chegar Pois essa notícia é espetacular Não posso me controlar Quando sou animado Mas temos que tomar cuidado Como pode ficar desajeitado Respire, se acalme Antes de fazer alguma coisa Está animado Mas isso pode causar um estrago Eu fico sem jeito E esperando acontecer É só que só não tem o que fazer Para esquecer e conseguir vencer Não é preciso ficar desesperado Pois no final vai dar errado Respire, se acalme Antes de fazer alguma coisa Está animado Mas isso pode causar um estrago Seja paciente Tudo vai passar diretamente Seja paciente Tudo vai passar diretamente Respire, se acalme Antes de fazer alguma coisa Está animado Mas isso pode causar um estrago Meu desejo vai chegar E com paciência Esperar Bom amigo Estou perto Bom amigo Estou perto Se estiver triste Não se desanime Eu estou aqui Para que você se anime Se não encontrar solução Não se esqueça Que tem um amigo Do coração Se a sua emoção Não estiver na demotiva Eu o ajudo A trazer o que você precisa Amigo Amigo É pra essas coisas É pra te guardar Pra ajudar E para alegrar Amigo É pra essas coisas É pra te guardar Pra alegrar E pra ajudar Pra ajudar E a sua emoção Não estiver na demotiva Eu o quadro Atrantei o que você precisa Amigo 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 É pra essas coisas É pra te guardar Para ajudar E para alegrar Amigo É pra essas coisas É pra te guardar Para ajudar E pra alegrar Amigo 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 Amigo